Esse NoBreak está com dois problemas, eu vou dividir em dois vídeos, para abrir o NoBreak não tem segredo, tem dois parafusos aqui, dois parafusos por baixo, já tirei para adiantar aqui no vídeo, e ele tem dois efeitos aqui inicialmente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, o botão Power, está quebrado, a gente vai colocar um botão novo, inclusive tem vídeo aí sobre troca de botão já, por exemplo, do controle remoto, dá para ser aplicado igual, e a bateria, a bateria se você pega o multímetro aqui, mede, está dando para enquadrar a bateria aqui, pegando o visor, Se você mede a bateria aqui, com o multímetro, está dando os 12V, só que esse NoBreak tem um grande problema nessa bateria, a amperagem da bateria está ruim, vou tirar a bateria aqui e vou medir separado para vocês verem, quando eu encostava aqui era para dar uma faísca, não está dando nada, a amperagem ela está ruim, ela está fraca, entendeu? Eu posso medir aqui, 11V, não está dando nem 12V mais, se eu fechar curto aqui, olha o pronto que vai, ou seja, a amperagem dessa bateria aqui está fraca, a bateria está dando 2V, mas a amperagem dela está ruim, então, esse vídeo aqui eu vou deixar para a questão da bateria, o problema é esse, a gente tem que colocar uma bateria nova, Verificar toda a placa para ver se não tem algum componente que não está deixando carregar a bateria, o defeito do botão eu vou deixar para um outro vídeo, vou deixar no final aí para vocês clicarem e ver, Porque o defeito principal você aperta aqui o botão e ele está quebrado, ele não responde aqui, ele não desliga e nem liga o NoBreak, e a bateria está ruim, então, só revisando, o problema da bateria desse NoBreak aqui é que ele não segura a carga, A gente vai revisar a placa lógica dele principal aqui para ver se está, o que está acontecendo aqui, não está carregando a bateria direito, posso fazer isso no futuro vídeo se vocês quiserem, mas de início a bateria está ruim, vai ter que ser trocada, Ela está dando 12V, só que ela não tem força, ela não tem amperagem para aguentar o batidão, se eu chavei aqui, agora ela está dando 12V, mas se eu encostasse essa chave aqui, ela teria que ser em uma faísca, não sai nada, ela já vai para 10V, ela está fraca, e vamos para o vídeo agora do botão. Tchau!